Olá, amoras, lindas, vamos lá encerrar o nosso sorteio entre amigas, tá? É, hoje é dia 15, né? Bota... Dia 15 não, dia 16, né? Zero horas, então vamos encerrar e sortear a vencedora. Bom, meu formulário tá aqui, tá? Todo preenchido, deu um trabalho retado. Eu tive que excluir meio imundo de gente, porque botaram mais de 10 vezes o mesmo nome e as regrinhas foram claras, que tinha que ter o link do canal, tá? Um comentário, uma inscrição por cada seguidor, mas o povo não entende. Então eu tive que excluir meio imundo de gente aqui, tá? Então vamos lá. Do primeiro que começa com a Joice Lene Figueiredo, a Joice Lene que é a primeira a se inscrever. Nossa autentra amiga ao... Cento, 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 deixa eu ver, parou aonde... Cento e setenta e sete, eu vou dar um zoom base pra vocês verem, estão vendo? A um número cento e setenta e sete, tá? Então essas aqui são todas as escritas que preencheram o formulário lá no nosso blog do Menina Figueiredo e a Luciana Ramos do blog Menina Flores fazer o dela, né? Então vamos lá. Bom, do primeiro ao cento e setenta. Deixa eu confirmar aqui se é mesmo cento e setenta. Aham, cento e setenta, né? Então eu vou usar o site do Rodon.org pra fazer o sorteio, tá bom? Eu vou aproximar mais aqui a canta pra vocês verem. Tá, então eu vou colocar... O um já tá aqui, eu vou colocar aqui meus cento e setenta. E vamos lá! Quem é a ganhadora? Número quarenta e oito. Cadê o número quarenta e oito? Número quarenta e oito. Vamos ver se tá tudo ok aqui com ela. É a Kátia de S. Nogueira Pinheiro. O e-mail tá certo. A cidade e o estado que ela mora é São José de Meritir, no Rio de Janeiro. E colocou o canal do YouTube. Aí a ganhadora da gente é a Kátia. Que foi a nossa ganhadora, nosso sorteio entre amigas. Então tá aí o resultado do sorteio pra vocês. Eu vou deixar aqui bonitinho, tá? Desse jeitinho aqui pra vocês verem. E até a semana acho que vai ter um novo sorteio. Que vai ser da casa do Enê. Mas aí o sorteio, como vocês viram, eu mostrei lá pra vocês. Como foi que eu sorteiei, quem foi a ganhadora, tá? E eu vim rapidinho dar uma palavrinha com vocês. Tá bom, meninas? É, que é assim. Como eu falei no vídeo do sorteio, tá? Que a ganhadora que usasse Enê ia ganhar dois Enês absolutos, tá bom? E pra Kátia, que foi a nossa vencedora aí do nosso sorteio, tá? A Kátia de S. Nogueira Pinheiro. Não sei se é Sousa, se é Silva. Não sou o nome dela, mas é Kátia Nogueira Pinheiro, tá bom? É, se você usar Enê, você me avisa no e-mail que eu vou te mandar, tá? Tá, Kátia? Você vai me mandar um e-mail respondendo com todos os seus dados, nome, endereço, tudo certinho, tá? E me dizendo se você usa Enê ou não, tá? Porque se você não usar o Enê, eu vou mandar outro brinde pra você no lugar do Enê, tá? Então eu tenho que ficar sabendo disso. E você tem 72 horas, tá? No caso, não. Você tem 48 horas, no caso, dois dias, para entrar em contato comigo, tá? Se você não entrar em contato comigo nessas 48 horas, eu vou realizar o sorteio novamente, tá? Então é isso, menina. Eu queria falar com vocês, tá? Rapidinho, né? Então, a ganhadora foi a Kátia de S. Nogueira Pinheiro, tá? Ela mora no Rio de Janeiro e eu esqueci o nome do... acho que é São Gonçalo, não me lembro bem. Eu sei que ela mora no Rio de Janeiro, eu esqueci de anotar, só anotei mesmo o e-mail e o nome dela, tá? E muito obrigada por todas vocês que participaram do nosso sorteio, né? Entre amigas, tá, meninas? Muito obrigada mesmo, agradeço de coração, tá? E se eu pudesse, eu sorteava todas, mas eu não posso, tá? O sorteio foi bem transparente, foi bem honesto mesmo, para depois vocês não para cá, não vieram dizer que eu sorteei... Que eu fiz marmelada, eu sorteei o que queria, não. Mostrei para vocês como foi realizado o sorteio, vocês viram aí no começo do vídeo, tá? Tudo certinho, tudo bonitinho, tudo de ordem, tá? E muito obrigada para as meninas que participaram, tá? Para quem não ganhou, não se preocupe que vai ter mais um sorteio aí à frente, tá? Eu acho que o mês que vem eu já vou lançar outro sorteio, que é com a parceria da loja Casa do Enê. Tão, meninas, para vocês. E um beijo, um cheiro enorme para a Lili e até o próximo. Bye, bye, fiquem com Deus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto